Hora do recado do Teles, espectador, DDD 3399111443. Ontem eu mandei um abraço rapidinho pro meu amigo Renato Brasileiro, lá no Santa Rita. É, Renato, Renato, Dona Zilma, é, Renato. Passou em junho, tá acabando julho, nem um canjicão pro amigo, né? Nem um arroz, nada, nem uma paçoquinha, é assim mesmo. Você pode mandar sua mensagem no 3399111443. O povo de resplendor ligado lá. A moça disse que queria mandar uma mensagem, que ela fez o termo do aniversário dela, o Gustavo Lima. O Gustavo Lima teve aqui em Valadares? Ele já foi embora, não foi não? Já foi embora, ele, minha filha. Mas manda sua mensagem, DDD 3399111443. Hein, chutelão. Nico, boa tarde, boa tarde. Ué! Olha lá não, Monil. Dinossauro? Não é não, o Sebastião. Hã? Nico, boa tarde. Estou ligado na TV Leste todos os dias. Valeu! Sou o Sebastião do Trevo GV. Ô, Sebastião, misericórdia. Estava o negócio de dinossauro lá na sua foto, homem. Você me assustou? Deus é mais. Hã? Lá, Monil. Achei que era dinossauro que estava falando comigo. Eu conversa com o ET, rapaz. Nico, boa tarde. Sou a Bruna Doutinópolis. Fala, Bruna, lá do Tinopão. Amo o seu programa. Eu amo a sua audiência. Pronto, falei. Manda um abraço a todos de Virgolândia. Virgolândia, querido. Passei lá uma vez só. Você acredita, ô, Bruna? Estava indo para Nassip Haidam. Já foi lá, Monil? Então, eu passei em Virgolândia para chegar em Nassip Haidam. Próxima. Oiê, Nico. Aqui é a Lucélia de Valadares. Assiste o seu programa todos os dias agora. Aí sim, ó. Manda um abraço para a minha família em Pedra Azul, Minas Gerais. Me encontrei com um casal de Pedra Azul, lá na abertura da Expo Agro. Rapaz, me amam. Me falaram que o Nico Mendes é isso e aquilo outro. Inclusive, marcaram até um churrasco lá em Pedra Azul. É. É. 400 quilômetros. Eu vou lá, Monil. Não é por causa do churrasco, não. É por causa do carinho das pessoas. Dizem lá, Monil. Porque não compensa ir lá, não, gastar dinheiro para comer um churrasco. Melhor comer aqui. Boa tarde, Nico. Sou o Tainan, do Santa Helena. Fala, Tainan. Terça, meu filho. Miguel Benício. Fez dois anos. Ele dança junto com você toda sexta-feira. Amanhã ele vai dançar. É, tem que ver se vai dançar, né? O Massulo fez aí uma vinheta para a comissão provisória de avaliação sobre dança. Fez. Gabigol está com ela lá. Deus abençoe você e toda a equipe do BG. Ó, amanhã o Miguel Benício vai dançar para lá, se for aprovado, né? E aí, Nico? Dança ou não dança? Aí. Viu? Enquanto a comissão está votando, ele fala isso aí. Aí. Tem que gravar uma, Massulo, falando que aprovou. É, rapaz. Aí também é bom, né? Carninha moída, hein? Rozinho, feijãozinho é na simplicidade. É comida de quinta, é essa aí. A gente começa a semana rasgando, né? Frangaçado, não sei o quê. Aí vai caindo. Não, amanhã? Amanhã não. Amanhã é jejum, sexta-feira. Amanhã começa de novo, né? É. Faz assim, a montanha-russa. Estou aqui almoçando e assistindo o BG. Ô, Nível, eu gosto disso aí. Joga um pedaço de angu aí. E um ovo frito. Pronto. Dois. Três. Nem eu, nem você. Vários. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Maria de Lourdes, de Pedra Corrida. Ô, Maria. Tudo bem? Todos os dias eu assisto o seu programa. Manda um abraço pra minha família na Bahia. Aí, onde é que eles estão lá, hein? Tô precisando ter amigo na Bahia. Principalmente na região onde tem praia. Pra não pagar hotel, né, Lamania? Chega, ó, sou amigão da Maria. E, ó, puf. Onde é que eu deito? Olha lá. Manda um abraço pra minha família na Bahia. Carmelita Santana. Minha mãe e toda a minha família Santana. Nico, seu programa é mil. Ô, Maria, eu vou chegar na Bahia. Falar, quem é da família Santana aí? Pode arrumar a rede que eu tô deitando. Lá é rede. É.